Alguns distanciamentos sociais eu com certeza vou manter depois dessa quarentena. Eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram e eu vou responder uma pergunta em forma de vídeo. Seguidora Amanda.ctsp perguntou Posso mandar um simanca pra quem insiste em querer te ver na quarentena? Ana, você já sabe, né? A pessoa quer te ver na quarentena, tá te convidando pra ir na casa dela ou ela está se convidando pra vir na sua casa, já sabe. O corona tá vindo de novo. Você chamar qualquer pessoa pra vir pra sua casa é saber que você vai jantar com o Covid-19. Pensa bem se você vai querer realmente alguém na sua casa. Agora, nesse caso aqui, eu não consigo identificar se é um amigo, se é uma amiga, se é uma amizade colorida, né? Erro do passado. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, você já sabe, né? Só que agora é diferente. Você que gosta tanto da Tiffany, você que sempre quis fazer um carinho na Tiffany, esse é o seu momento. A Tiffany aqui, ó, você vai fazer o quê? Um carinho, né? Então, carinho na Tiffany e você vai seguir o meu Instagram. O meu Instagram é maravilhoso, tá? Vamos dispensar aquela pessoa inconveniente da sua vida. Eu vou te contar em alguns passos. Dependente se é sua amiga, se é seu amigo, ou se é aquele ficante que não tem espaço na sua vida, mas a pessoa ainda acha, né, que tem essa intimidade com você. O meu aconselho de uma aquariana nesse momento, né, filha, é você ser direta. Isso não significa que você precisa ser grossa. Seja direto com a pessoa. Não quero que você venha na minha casa e eu não vou pra sua casa. Uma coisa que eu tenho certeza que tá acontecendo. Fulano ainda manda mensagem assim. A pessoa quer que você saia da sua casa, conforto do celular, pra quê? Pra virar iPhone de macho. Não se preze a esse papel. Eu queria ter a autoestima dessas pessoas. Eu queria ter a autoestima dessas pessoas. Simplesmente manda uma mensagem, né? Não te convida pra sair, não te convida pra jantar. Vem com um barzinho. A pessoa assim, gente, manda uma mensagem pra você. Estou com saudades, vem me ver. A pessoa não tá nem pagando o Uber pra ir te ver. Não, sem condições. Essa quarentena ainda, minha filha, é o melhor momento que tem pra você, ó, recarregar suas energias. E não confundir carência com a sua atual situação. Estantamento social não é um surto da sociedade, minha filha. Você tem que respeitar, você vai com esse corona pra longe da minha casa. A segunda coisa que você pode fazer é dar indícios que você não quer mais a pessoa do seu lado. Que você não quer mais nenhum tipo de amizade ou qualquer assunto. Quer dizer o quê? Você vai se afastar do dia pra noite? Não. Mas você vai ser um pouco menos do que você era antes. Você não vai mais alimentar qualquer tipo de sentimento da pessoa. Mas não é justo, se você não quer nada, se você tem esse sentimento que você não quer ficar perto da pessoa, não tem por que você também alimentar o sentimento dela. A terceira coisa a se fazer é a mais importante. Não ir atrás da pessoa. Quer dizer o quê? Se a pessoa é um advogado, quer saber alguma coisa da profissão dela, você tá encrencada, você precisa processar o vizinho. Você não vai mandar mensagem pra essa pessoa perguntando... O que faz? O que eu posso fazer? Você pode me ajudar? Não. Não vai procurar essa pessoa por nada dessa vida, porque você não quer essa pessoa do seu lado. E você também não vai alimentar nenhum tipo de sentimento por ela. Se você tiver com problema na justiça... Deixa a mão, hein, deixa. Se você tiver com problema na justiça, o que vai fazer? Se você não tiver dinheiro pra advogado, você vai pro advogado público e você vai resolver e não vai ser com essa pessoa. Essa pessoa não vai ser um facilitador na sua vida, simplesmente porque você tem algum tipo de abertura que você mesmo quer fechar. As demais coisas... O cara é um chefe de cozinha. Receita de pudim. O que você faz? Google e YouTube tá aí pra você tirar todas as suas dúvidas. Não precisa correr atrás de pessoa que você não quer do seu lado. Esse é um pilar importantíssimo. Se você não pode ser direta, você deu pequenos indícios, você não queria mais a pessoa por perto. Se você não corre atrás da pessoa, não mande indiretas. Eu passei por uma situação recentemente, que foi até engraçado. O pânico que dá. Mandar indireta pras pessoas, às vezes ele fala mais alto. Não é legal você mandar indireta. Eu peguei a pessoa na mentira. Cheguei na pessoa, conversei com a pessoa, se fez de sonsa, fingiu que não era com ela. E a pessoa quis ser sonsa com quem? A minha vontade de mandar uma indireta... Olha só, eu descobri a verdade. Pra quê? Qual a necessidade de você mandar uma indireta pra pessoa? Não é fácil você chegar e falar, olha, você mentiu pra mim, eu descobri tudo. Você é na minha vida por causa disso e disso e disso. Gente, vocês não precisam ter medo de falar com a pessoa. Mas se você quer mandar uma indireta porque você não tem acesso à pessoa, você não tem como falar isso na cara dela, não faça. Não coloque indireta pra ninguém. Se você não tem a liberdade de conversar com a pessoa, não faça indireta pra pessoa. Não lhe cabe. Fica no seu canto. O problema da indireta é que ou a pessoa vai ficar triste ou ela não vai entender nada do que você tá falando ou ela vai se sentir ofendida. Outra coisa, mentir. Pra entender que eu estou mentindo. No seu meio social, você tem o mesmo nível de intelecto, dificilmente você vai contar uma mentira e a pessoa vai acreditar. A não ser que você seja uma pessoa extremamente atriz, extremamente boa na atuação. Chegar na pessoa, contar uma história e esperar que ela acredite, primeiro, se põe no lugar da outra pessoa. Perceba que a pessoa mentiu, pra mim a pessoa morre. A bíblia de perdão, né? A melhor coisa que tem é falar a verdade. Mesmo que dou, não importa. É a verdade. A pessoa também vem perguntar, nossa, mas por que você tá assim comigo? Não faça doce. Não faça joguinho. Ninguém, você não tá aqui pra usar ninguém. Fazendo jogo, não fica fazendo doce. Deixando a pessoa ali de stand-by, como se a próxima vez que você estiver carente, bom, vamos lá, vamos conversar. Não usa as pessoas se você estiver carente. A carência, minha filha, é igual chinelada de mãe. Dói só na primeira tacada, depois se acostuma. Faça besteira quando estiver carente. Não liga pra pessoa que você não deve ligar. Não se diminua porque você está com o sentimento que você precisa dormir de colchinha. Minha filha, você não precisa dormir de colchinha. A não ser que seja uma pessoa que vale a pena. Só que não tenha coronavírus. Eu tive coronavírus, né? Eu não me meti colchinha, né? Eu digo que com dias eu não faço nem nem salto. De hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, carinho na Tiffany, comentem, curtam e vão...